O Lucas tem 19 anos e desde que nasceu é atendido na APAI em Anápolis. No teste do pezinho, a fenilcetonúria foi diagnosticada. Uma doença rara que, se não for tratada, pode causar danos cerebrais ou intelectuais. O principal é o acompanhamento nutricional, porque a doença é baseada em um tratamento com dieta específica, que é a nutricionista que faz e que a APAI fornece. A cada três meses, ele é atendido na unidade e pega a receita do suplemento de alto custo fornecido pela instituição. Nunca deixa de vir, nem pode. E por isso, é só gratidão à instituição. Ela foi responsável por eu estar aqui hoje, com todas as capacidades que eu tenho, tudo mais, normais, tudo dentro do correto. Foi graças ao suporte que eu recebi da APAI, porque ela foi responsável por dar todo esse apoio. E aqui em Goiás, em comparação com outros estados, é muito, 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 muito boa. Em Anápolis, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, tem clínica e escola que atende 604 alunos especiais. É referência no estado não só pelos atendimentos em todas as áreas, mas também no serviço do teste do pezinho. Há quatro anos, a instituição recebe o prêmio das 100 melhores ONGs do Brasil. 700 disputam o título. No Centro-Oeste, pela segunda vez consecutiva, a APAI foi eleita a melhor da região. O diferencial da APAI é o envolvimento dos nossos gestores, dos nossos colaboradores, juntamente com toda a comunidade anapolina. Então, isso nos orgulha, né? Isso é o diferencial que faz com que nós estejamos entre as 100 melhores ONGs do país, pelo quarto ano consecutivo, e entre a melhor ONG do Centro-Oeste pelo segundo ano também. As conquistas só dão mais força para continuar realizando o trabalho com muito amor em um ano tão difícil. 2020, com a pandemia da Covid-19, não foi fácil. E as pessoas atendidas pela APAI, além de fazerem parte do grupo de risco, não podem parar com os tratamentos. E isso não aconteceu. O que nós tivemos que fazer? Nos adequar, cumprir todos os protocolos de segurança e estender o nosso horário de atendimento. Começamos a abrir mais cedo e estender até mais tarde o atendimento, para que não houvesse aglomeração, né? E muito amor envolvido. Aqui na APAI, Anápolis, são cerca de 830 mil atendimentos ao ano. São famílias que vêm de muitas cidades do Estado para poderem serem atendidas aqui na unidade. É o caso da Jéssica, que morava em Cocalzinho de Goiás, mas acabou se mudando para Anápolis, para poder ficar mais fácil o atendimento ao seu filho, né, Jéssica? Foi, foi isso mesmo. Você morava em Cocalzinho e há quanto tempo você mora aqui em Anápolis hoje? Eu morava em Cocalzinho e tem cerca de 4 anos que eu estou morando aqui já, por conta do atendimento dele, para facilitar a viagem, que era muito cansativa. Aí a gente mudou, ficou mais fácil, bem melhor. O Brian tem 7 anos e tem paralisia cerebral. Tem 7 anos e tem paralisia. Ou seja, você precisa desse atendimento, a vida do seu filho depende dele? Isso, depende dele. Ele já fez outros atendimentos com os outros profissionais, né? Ele já fez musicoterapia, já foi liberado. Hoje ele faz atendimento com fonoaudióloga, fisioterapeuta, conta com atendimento da neuropediatra, tem nutricionista, tudo aqui na APAI. São 51 anos atendendo de graça pessoas com deficiência. Mas a associação vai além de um serviço gratuito oferecido em parceria com o SUS. É atendimento humanizado, com amor e carinho a quem mais precisa. Foi aqui que eu tive amparo, né? A gente tem apoio psicológico e acabou sendo minha família. Eu conheço todas as meninas que vocês vão ver aqui, eu sei o nome de cada uma delas. Eu conheço cada uma delas, cada uma faz parte da minha história.